E olha só, chegou aquele momento de você conhecer um pouco mais sobre o seu carro, é o nosso quadro Na Oficina. Soltou a... E aí pessoal, tudo bem? Chegou a hora de dar aquela atenção especial para o seu carro, né? O Na Oficina tá começando pra falar sobre a transmissão do veículo. Ficou difícil? Então vamos simplificar. Esse sistema é o que dá força para o carro sair do lugar e ganhar velocidade. Ele funciona na hora da gente trocar a marcha do veículo. Nos carros populares, é acionado no momento em que a gente aperta a embreagem pra trocar a marcha. O Lucas Lima vai explicar tudo direitinho. Hoje a transmissão mais conhecida e popular é a transmissão mecânica, que é feita através de engrenagens que são acopladas num eixo. Cada engrenagem possui tamanhos e número de dentes distintos um do outro. Daí a relação marcha. Cada engrenagem, quando é acoplada uma na outra, recebe a rotação vinda do motor e converte, transforma esse tipo de rotação em velocidades diferentes até as rodas do veículo. Mas existem variações desse sistema, viu? Uma delas é o câmbio automático, que funciona sem embreagem, e o automatizado. Os dois fazem parte dos modelos de carros mais sofisticados. De uma forma bem resumida, o câmbio automático faz as trocas de marcha através da pressão de óleo. O sistema de câmbio automatizado é um conjunto de câmbio mecânico, acoplado a um conjunto mecatrônico, que vai fazer as trocas de marchas pro motorista e vai perceber ali a rotação do motor e tal, e vai fazer a troca de marchas sem a intervenção do motorista. Você já sabe que o Na Oficina é bastante moderno, né? O nosso especialista vai explicar agora o que é tendência quando o assunto é transmissão. O nome do que é mais moderno hoje no mercado é o câmbio CVT. É uma transmissão variável contínua. É uma transmissão que funciona basicamente com duas polias e uma correia entre elas. Essas polias vão alterando o seu diâmetro e isso causa o quê? Uma sensação que só existe uma marcha no carro. Muitos dizem marcha infinita, porque não há engate. Assim que essas polias vão alterando o diâmetro, a correia vai passando por elas e percebendo qual a melhor relação pra velocidade do veículo. Quando falamos em tanta sofisticação, é preciso ficar atento aos detalhes. É que os sistemas de transmissão automáticos e automatizados trabalham de maneira bastante silenciosa. Bem diferente do que muitos motoristas estão acostumados na hora de trocar a marcha em carros populares. Então, caso ocorra algum problema, o aviso pode aparecer no painel do veículo. Qualquer tipo de avaria ou defeito no sistema vai ser avisado o condutor através do painel de instrumentos. Ou alguma luz de anomalia vai acender também no painel. Ou um computador de bordo ou a luz de anomalia vai acender. E é necessário que o motorista evite andar com o veículo nessas condições. Leve logo num centro especializado. Vamos saber agora até quanto você pode gastar caso precise levar o carro na oficina. Um câmbio automático possui um elevado custo de manutenção. Podendo partir de R$ 5 mil, chegando a R$ 9 mil até R$ 10 mil para casos mais simples de câmbios automáticos. Já o câmbio automatizado, um serviço de troca de embreagem, por exemplo, pode estar girando na faixa de R$ 2 mil. Só que se o problema for no conjunto mecatrônico, aí sobe. Vai lá para R$ 4 mil, R$ 5 mil. Esse foi o Na Oficina de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E não esqueça que a gente tem um encontro toda quinta-feira aqui no SBT Interior, primeira edição, a partir das 11h20 da manhã. E claro, sempre estamos na internet. É só acessar o www.sbtinterior.com, porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho